Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos E hoje galera, dica simples, dica rápida aqui pra vocês Como desbloquear o caminho da rebeldia Galera, sem enrolação, estamos aqui já no puzzle que a gente vai resolver Que todo mundo fica na dúvida A localização, pra quem não sabe, fica cá embaixo, cá no sul Perto de Liyui, aqui perto do porto de Liyui Beleza, veio aqui pra esquerda E vai estar aqui E é super tranquilo chegar aqui, tá galera? Então bora resolver esse puzzle que enche a cabeça de todo mundo Ó, vamos precisar de um personagem estilo gel Eu estou aqui com o principal, acho que todo mundo tem aí É tranquilão E aqui galera, como é que funciona? Aqui quando você ligar um pilar desse Os que estão em volta, os pilares que estão em volta dele Ou vão acender ou vão apagar Então eu já vou resolver pra vocês Aqui que vocês vão entrar, quando vocês chegarem Vão entrar e vão estar desse jeito Vocês vão nesse pilazinho aqui, ó Nesse daqui que vai estar apagado Acende ele Beleza, já acendemos Depois a gente vai nesse daqui Que tá do lado dele, ok? O que está do lado Beleza Agora nós vamos mais pro lado Nesse daqui Olha, já foi E agora sim galera Como vocês podem ver Ficou um do lado do outro E se eu acender aquele que tá lá reto Ele vai acender e o de volta também Então o puzzle vai ficar resolvido Então é só isso Só vocês fazerem essa ordem É que vai dar tudo certo Vou fazer aqui agora E puzzle resolvido Super simples, rapaziada Super simples demais Se você curtiu esse vídeo Cara, se inscreva aqui embaixo Para você não perder nenhum conteúdo de Genshi Pact Abraço do nego Tamo junto sempre Valeu e fui Tchau Tchau Tchau